É, finalmente esse dia chegou, que eu vou falar do Crash Boom Bang, o pior jogo da franquia do Crash. Mas por que ele é ruim? O que tem nesse jogo? Isso é o que eu vou comentar com vocês hoje. E esse vai ser o meu primeiro vídeo da série King Analisa, onde eu vou ver jogos, eu vou jogar vários jogos e analisar todos eles, principalmente da franquia do Crash. Então vamos começar com o Crash Boom Bang. As minhas análises vão funcionar da seguinte forma. 5 categorias. Eu vou analisar 5 categorias que vão ser essas. História, gráficos, que seria a direção de arte, músicas, jogabilidade e diversão. A nota final que eu vou dar para um jogo vai se basear em uma média ponderada, em que a nota final é influenciada pelo peso das notas das categorias. Por exemplo, a história e os gráficos vão ter peso 2, a música, peso 3, a jogabilidade, peso 4 e, por último, o mais importante, a diversão, peso 5. Dito tudo isso, bora começar o assunto do vídeo. Se o Titans é considerado por alguns como sendo a ovelha negra da franquia, o Boom Bang é o rebanho inteiro, porque não tem comparação. Para as pessoas que falam que Titans é ruim, eu vejo duas possibilidades para isso. Ou ela não jogou, essa pessoa não jogou o Titans, ou até mesmo chegou, até chegou a jogar, mas não encontrou um game pior, que nesse caso, sem sombra de dúvida, é o Boom Bang. Ele é bem pior do que o Titans. Comparando os dois jogos, o Titans é uma obra-prima. Muitos inscritos aqui no canal disseram que não conheciam o Crash Boom Bang. Então eu vou falar para vocês tudo sobre ele, antes de analisar cada ponto da gameplay. Pois então, Crash Boom Bang foi lançado no Japão dia 20 de julho de 2006, na América do Norte 10 de outubro, na Europa 27 de outubro e na Austrália 2 de novembro. Todos em 2006, todos no mesmo ano. E ela foi publicada pela Sierra e desenvolvida pela Jimps, a mesma empresa que desenvolveu jogos incríveis, como a trilogia Budokai de Dragon Ball Z e também de outros jogos de Dragon Ball. Ela é bem conhecida por fazer esses jogos. E também fez alguns jogos do Sonic, como o Sonic Rush, Sonic Rush Adventure, e se eu não me engano, eles fizeram também o Sonic Colossus de DS. Então o Crash estava em boas mãos na Jimps, não é mesmo? Era o que estávamos esperando. Mas na verdade não foi bem assim. Foi muito pelo contrário. Crash Boom Bang foi o primeiro jogo do Crash a ser criado por um estúdio japonês. Os jogos antigos, os jogos anteriores, foram desenvolvidos por estúdios localizados aqui no ocidente. E isso afetou na aparência do jogo. Eles queriam adaptar o game para ele ser melhor aceito no Japão. Até por isso que a gente vê detalhes nos jogos gráficos, remetendo ao estilo mangá ou anime. É por esse motivo que eles colocaram, eles mudaram o estilo de arte desse jogo. Mas eu vou explicar melhor disso, desse detalhe, mais pra frente. Crash Boom Bang foi lançado em 2006, para marcar os 10 anos de aniversário do nosso marsupial preferido. Mesmo não tendo sido dito isso oficialmente, e é bem provável que ele tenha sido criado por esse propósito, já que o estilo do game é party, jogar vários minigames de estilos diferentes, mas não tem como confirmar isso. Contudo, nós já sabemos que esse não era o jogo que estávamos esperando. Além dele ser uma cópia barata de Mario Party, ele tem grandes defeitos técnicos. E põe defeitos nesse jogo, hein, porque não são poucos. Mas vamos analisar por partes. O que aparece quando a gente liga o game? A tela inicial, óbvio, que até que é legal, porque mostra o Crash e um personagem novo que a gente nem sabe quem é, mas deu pra notar que ele vai ter um papel importante, e a musiquinha até que é divertida nessa parte. Logo em seguida, aparece o botão Start, que é para começar o jogo de fato, e o DS Download Play, que seria um modo de você jogar multiplayer, e o melhor de tudo, só é preciso de apenas um cartucho para fazer isso. E é um dos pontos positivos desse jogo. Pra quem usa emulador não faz diferença. E por último, é possível selecionar também a dificuldade, fácil ou difícil, mas essa opção só aparece depois que você zera o jogo pela primeira vez. Mas quem é que quer jogar esse jogo pela segunda vez? Bom, apertando Start, já nos deparamos com um problema. Sim, apenas dois slots de save disponíveis. E isso é pouco se levarmos em consideração que temos oito personagens jogáveis, e quem quiser jogar com todos eles, tem que deletar um dos saves para jogar com outro personagem. O que é horrível, diga-se de passagem. Deixando isso de lado, vamos criar o nosso save. E... é... Já nos deparamos com os visuais dos personagens, que estão diferentes. Alguns ficaram até legais, como o Crash, que não tem tantas mudanças. O Crush, que pra mim é o melhor visual desse jogo. É nóis! E o Fake Crash, que está lindo como sempre. Não mudou nada. Você tá com inveja do meu charme? O Penstripe, ok. Ele continua sendo daquele jeito que ele é. E a Coco mudou bastante. Parece que ela cresceu. Parecendo até que ela já tá na fase adulta. O que vai contra a existência da Coco. Já que ela foi criada no propósito de ser uma personagem feminina mais infantil. Uma criança, uma pré-adolescente. Mas aqui eles ignoraram esse conceito. Parece até mesmo a Tauna. E falando na Tauna, o quê? Ela tá aqui no jogo? Finalmente, depois de vários anos, ela está de volta. Mas... Na descrição dela diz que ela gosta do Penstripe. Ou seja, ela terminou com o Crash. Mas pra quem é fã do Crash da Tauna como casal, não se preocupem. Isso só se aplica à linha do tempo do Japão. Sendo que foram eles que criaram essa história do Penstripe. Ou será que não? Só vamos saber o que aconteceu com a Tauna depois do Crash 1 de fato. No novo jogo. Que vai lançar esse ano. Crash Bandicoot 4 It's About Time. Será que ela ainda continua com o Crash? Espero que sim. Comente aí a sua opinião. Cortex. O visual dele tá bacana até. Ele tá meio gordinho aqui nesse visual. E... Pura? O que fizeram com ele? Substituíram o Pura original por um Pura da carreta furacão? Como pode? Sem dúvida o pior visual do jogo. Como que a Jimps teve essa ideia? Não tem... Não tem lógica. Mas aí vocês podem falar comigo. Ah, mas pelo menos só foi ele que ficou assim. É... Não. Existe um minigame que a gente precisa identificar a silhueta de um personagem. E sabe quem está nesse minigame? O Polar. Que está da mesma forma que o Pura. Parabéns Jimps. Você estragou a nossa infância, hein? Mas calma que tem coisas piores. Além dele, aparece também o N-Trop. Que o visual até que tá legal. O Teeny Tiger. Que coisa horrorosa! E o N-Jean. Mais ou menos. Mais ou menos. Resumindo. Os personagens não estão com visuais excelentes. Estão entre mediano e... Horríveis. É... Simples assim. Muita gente não gosta dos visuais dos personagens. Então eu não sou o único que tá reclamando disso. Voltando agora, na seleção de personagens. Quando abrimos o jogo pela primeira vez. Só existem 4 personagens disponíveis. Crash. Coco. Pura. E Pinstripe. Esses são os personagens principais desse jogo. E para liberar os outros. É preciso fazer o seguinte. Para liberar o Crunch. Passe do tabuleiro do Port Town. O Fake Crash. Passe do tabuleiro do deserto. O Cortex. Passe do tabuleiro da Big City. E agora a Tauna. Passe do tabuleiro do vulcão. São apenas esses os desbloqueáveis do jogo. E é claro também a dificuldade. Para você poder escolher antes de iniciar o jogo. Depois dessa tela. Aparecem 3 opções para a gente ir com o personagem. Adventure Mode. Que é a história do jogo. Festival Mode. Jogar todas as fases separadamente. Todos os tabuleiros. E o My Room. É a sala dos nossos personagens. Onde você pode jogar todos os minigames. Que acabaram de liberar. Trocar itens. E conversar com outros jogadores. E customizar seus panels. Que seria uma forma de mostrar as reações dos jogadores. Dá para personalizar o rosto que aparece no balãozinho. O que está escrito. E até dá para desenhar alguma coisa. Isso é de se elogiar. Mas tem um problemão com esse sistema. Que eu vou citar mais para frente. Mas resumindo. Esse sistema é para mostrar as suas reações. Durante as partidas. O que é bem bacana. E uma outra coisa interessante. Uma coisa bem legal. Do My Room. É que a sala. Tem uma aparência diferente. Dependendo do personagem que você escolhe. Como por exemplo. O Cortex. Ele tem um laboratório. A Coco. Tem uma sala mais fofinha. E o Crunch. Como é o cara que gosta de fazer exercício. Treinar. Ele tem vários pesos para ele pegar. E além disso. Nessa sala se nota. Uma foto de uma Bandicoot loira. Com uma roupa esportiva. Porém. Originalmente. Essa Bandicoot. Usaria biquíni. Se a Amy descobrir isso. O Crunch tá ferrado. Não. Sério? Ah. Espera só. O que foi? Só me assiste da próxima vez. Mas que vexame. Isso vai deixar uma marca. Bom. Dito tudo isso. Vamos agora para o Adventure Mode. É a partir daqui que começa a análise de verdade. Vamos falar da história. Visconde Devil. Um diabo da Tasmânia. Deseja encontrar um cristal raro. Chamado Super Big Power Crystal. Que tem a possibilidade de realizar um desejo. Qualquer desejo. Visconde. Vendo que não conseguiria achá-lo sozinho. Ele resolve criar uma competição chamada World Cannonball Race. Tendo como recompensa 100 milhões de dólares. Para atrair várias pessoas. Mais oito personagens se destacaram. Crash. Coco. Crunch. Pura. Fake Crash. Cortex. Pinstripe. E Tauna. Cada um com um objetivo diferente para o prêmio. A história do jogo. Mesmo não sendo uma das melhores da franquia. Ela não é ruim. É bacana até. Não chega a ser tão nostálgica quanto o Crash Bash. E nem um crossover épico como o Crash Bandicoot Purple. Mas dá para aceitar muito bem a história. E acreditem. Mesmo simples. Essa é a melhor parte do jogo. Não existem erros graves se comparada com as outras categorias. Todavia. Tem algumas partes da história que não explicaram direito. Como por exemplo. Que desejo Visconde pediria para o cristal. Ele é considerado o vilão do jogo. Mas a gente não sabe o que ele faria. Muito provavelmente um pedido egoísta. Vendo aí as qualidades do personagem. E a forma que ele arquitetou todo o plano desse jogo. Porém. O game não deixa muito claro isso. O que deixa em aberto para interpretações diferentes. Uma outra coisa que seria legal. Era mostrar. O que os participantes da competição fariam com aquela quantidade de dinheiro. São partes que seriam interessantes a serem exploradas. Contudo. Não acabou acontecendo. Ao todo temos 6 mapas. Que devemos aqui explorar. Port Town. Desert. Big City. Volcano. Deep Sea. E Tower. Em cada parte precisamos cumprir um objetivo. Para ficar mais próximo. Do Super Big Power Crystal. O Port Town. É apenas. Chegar no final do tabuleiro. No deserto. Encontrar 4 placas. De pedras antigas. Juntas. Estava escrito. Que um mapa antigo auxiliaria. Na localização do tesouro. Cortex resolve roubar o mapa. NANI? Visconde e Cortex brigam. Até que o mapa se rasga em 4 partes. E o objetivo da Big City. É encontrar todos esses pedaços do mapa antigo. Recuperando o mapa. Só faltava o Visconde pegar mais uma coisa. A chave final. Que se encontrava no oceano. E ele utilizaria o seu avião particular para chegar lá. Mas os outros não podiam entrar. Pois o avião estava cheio. E o que ocorre agora? Ele pede para os desafiantes chegarem até o topo do vulcão. E quando o mesmo entrasse em erupção. Os levariam até o avião que estaria voando no céu. Tipo. O que? Não faz o menor sentido. Ele falou que o avião estava cheio. E no final da fase a gente arranja um lugar dentro dele? Até agora eu não entendi isso. Mas ok. Deixa isso de lado. Na fase 5. Descobrimos mais sobre o passado do Visconde. Ele disse que há 100 anos. O seu avô estava procurando a Super Big Power Crystal. Ele encontrou a chave final. Mas não conseguiu decifrar o enigma do mapa antigo. Então no fim. Resolveu voltar para casa. Mas no meio da viagem. No meio do caminho. O navio dele acabou atingindo um iceberg. E afundou no oceano. O engraçado é que todos na cutscene falaram que isso parecia uma cena de um filme. Dando uma clara referência ao Titanic. O objetivo agora dos personagens era encontrar a chave final. Porém agora dividida em 4 fragmentos. E como que o Visconde sabia disso? Sendo que a chave havia caído no oceano. É, vai entender né? Finalmente. Juntando todas as peças. Visconde poderia buscar o cristal. Que ficava numa torre. O objetivo aqui era apenas chegar no topo. E então chegaríamos ao final do game. Será que o Visconde cumpriu o seu objetivo? Visconde o Visconde cumpriu o seu objetivo? Eu acho essa cena muito engraçada e combina muito com a personalidade do Crash. Com certeza ele faria isso mesmo. Essa é a história do jogo. Não é tão complexa e nem memorável, mas não chega a ser horrível. Eu gostei do Visconde até, mas o ruim é que não se aprofundaram muito no personagem. Mas resumindo, a história é mediana. Direção de Arte O jogo utiliza uma técnica chamada Cell Shading, que são modelos 3D que possuem contornos pretos. Isso serve para os personagens ficarem bem destacados na resolução gráfica do Nintendo DS. Os cenários não ficaram ruins, estão até bonitos, mas as fases não lembram o Crash. Não parece que estamos mais nas Ilhas Rumpa. Não tem mais indígenas, totens e outras coisas que se destacam na franquia do Crash. Isso que foi uma das maiores mancadas desse jogo. Agora falando sobre os visuais, eles conseguiram fazer algo pior que o The World of Cortex, em quesito de qualidade e estética. Mas alguns até que ficaram legais, como o Crash e a Tauna, que continuaram do mesmo jeito. O Crash e o Fake Crash também ficaram legais. O interessante é que na versão japonesa, o Crash original tem a aparência diferente, daquele jeito que a gente conhece. O Crash japonês. Eles mudaram no ocidente para o game ser melhor aceito aqui. Mas já o Fake Crash, ele permanece no mesmo estilo do Japão. Já que o Fake Crash foi inspirado num boneco pirata do Crash japonês. Eu achei isso uma ótima ideia. E deu pra ver que o Japão gosta muito do Fake Crash. Já que na versão japonesa do Crash Bash, ele também é um personagem jogável. Agora os piores pra mim são, sem dúvida, o Polar e o Pura. Não tenho o que dizer sobre eles. E é claro, tem também o Teeny Tiger. O Teeny Tiger sempre é campeão nesses visuais horríveis, né? Que fazem alguns jogos. Mas já os outros não são nem bons e nem ruins. São todos medianos. E agora, o problema dos gráficos não são por causa do Nintendo DS. Eles não aproveitaram o verdadeiro potencial do console. Já que no mesmo portátil, deu pra ver jogos mais bonitos e incríveis do que o Crash Boom Bang. Até mesmo da franquia do Crash. O Crash of the Titans de Nintendo DS é um jogo lindo, bem feito. A estética, as mecânicas. Ou seja, o Crash Boom Bang dava pra fazer algo melhor do que isso. Músicas. Até que são legais nesse jogo. Só que o verdadeiro problema delas é que são muito repetitivas. E às vezes até enjoativas. E como você tem que repetir várias partidas de um mesmo tabuleiro. Você tem que ouvir a mesma música toda hora. Então isso enjoa bastante. E também, ela não lembra muito o estilo do Crash. O estilo de música. Então é basicamente isso. Até que algumas músicas são legais, mas... Não combina muito com o estilo do Crash. Jogabilidade. Com certeza, essa é a parte mais importante de qualquer jogo. E eu vou me aprofundar nela agora. A jogabilidade é responsável por você gostar ou não de um game. Ou seja, ela está atrelada à diversão. Mas como que funciona no Crash Boom Bang? Digamos que o Crash Boom Bang é um Mario Party capado. Basicamente isso. Temos um tabuleiro com vários quadradinhos que, dependendo de onde a gente pisa, recebamos recompensas, penalidades ou até mesmo nada. Uma casa vazia. Muitos falavam que o Crash Bash seria uma cópia de Mario Party. E eu não concordo. Só se levar em consideração que o Bash tem minigames, assim como Mario Party. Apenas isso. Todavia, o estilo dos dois é bem diferente. Agora, no Crash Boom Bang, a situação é outra. Ele de fato é um jogo estilo Mario Party. Mas não é divertido e nem prazeroso de jogar. Mesmo tendo alguns recursos parecidos. A primeira parte do game começa no momento em que você precisa lançar um dado para poder jogar. E o Aku Aku te dá as instruções de como rodar o dado e também de utilizar os itens na partida. Sim, é possível utilizar itens para atrapalhar os seus adversários ou até mesmo te auxiliar para chegar mais perto do objetivo do tabuleiro. Mesmo a ideia sendo boa, ela foi mal aplicada. A maioria dos itens são inúteis. Muito provavelmente você não precisa utilizá-los. Mas tem uma exceção. O Espelho Mágico. Com ele, é possível encontrar a localização de todas as quatro partes que precisa para completar o segundo, o terceiro e o quinto tabuleiro. Ajudando bastante aí o progresso. Ele vai ser útil principalmente na Deep Sea. Porque, nossa, que fase chata pra caramba. Pra vocês terem uma ideia, eu fiquei mais de uma hora jogando apenas esse tabuleiro. Sendo que, ao todo, eu zerei o jogo em três horas. O que quer dizer que eu fiquei mais tempo nessa fase do que nas outras. Então, esse é o meu conselho. Utilizem o Espelho Mágico, que não tem segredo. Voltando na parte aqui das instruções do jogo, aqui é que vem uma parte horrorosa. Toda vez que você for começar uma partida, utilizar os itens e jogar o dado, o Aku Aku vai falar as mesmas instruções do começo do jogo. Toda hora, até mesmo no final do jogo, aparecem essas mesmas instruções. Eu não entendo, Jimbs. Por que você fez isso? É um problema fácil de resolver. É só utilizar na programação um sistema de condição, if else. Se o jogador entrou no jogo pela primeira vez, aparece a instrução. Caso contrário, não aparece. É simplesmente isso. Só isso. Vendo esse erro, já deu pra notar que o desenvolvimento do game foi apressado. E olha que tem mais coisas pra falar sobre o jogo. E ainda piores do que isso. E juntando tudo, não tem como falar que esse jogo não foi apressado. Ele foi realmente. Mas o que piora mais essa situação, que esses diálogos, mesmo para aquelas pessoas que querem aprender como o jogo funciona, principalmente para aquelas que começam a jogar ela pela primeira vez, eles erram feio nisso também. Porque você tem um tempo limitado para ler essas instruções. Tanto do Aku Aku, quanto nos minigames. Cara, como que aprovaram isso? Como que os beta testers permitiram que uma coisa dessas passasse no jogo final? E agora falando dos minigames, se por acaso o jogador perder o minigame, é preciso esperar a CPU terminar a sua partida. Enquanto isso, você fica só olhando eles fazendo minigame. A gente não faz nada. Nada, simplesmente isso. Esse jogo não é tão dinâmico que nem foi o Crash Bash, que quando a gente perdia, voltávamos desde o começo da partida. Crash Boom Bang trata as CPUs como se fossem outros jogadores de verdade, mas a gente sabe que eles não são. E não tem como sair do minigame. Você precisa esperar a partida terminar, até mesmo no modo que podemos jogar apenas os minigames, sem ser no modo aventura. Não temos a possibilidade de executar uma simples pausa no jogo. E como são os minigames desse jogo? Será que eles compensam o fracasso que a gente viu até agora? São 40 minigames ao todo. E infelizmente não. Eles são chatos pra caramba. Mesmo o jogo focando no recurso nativo do DS, como a caneta e o microfone, em alguns minigames os controles são horríveis. Não sei se é só no emulador, mas pelo que eu ouvi de algumas pessoas que jogaram o jogo no Nintendo DS, de verdade, falaram que os controles eram realmente ruins. Então, é, eu não sei. Eu não tenho Nintendo DS pra falar, mas pelo jeito o pessoal também reclama do controle do jogo. Mas tem alguns minigames legais aqui, como o de pilotar um avião para pegar as frutas, utilizar um robô para pegar caixas e deixar na sua área, e os minigames do microfone, que depois que eu consegui configurar essa função no emulador, elas passaram a ficar mais divertidas. Resumindo, nem todos os minigames são ruins. Alguns são até que legais. Contudo, eles vacilaram e feio em dois pontos nesse sistema. Primeiro, minigames repetitivos. Dos 35 minigames que podemos jogar durante o tabuleiro, tirando os 5 finais, os 5 minigames finais que é contra o Visconde, só podemos jogar aproximadamente 4 ou 5 minigames por tabuleiro, o que torna a jogatina muito maçante e repetitiva. E são minigames específicos para um tabuleiro. Eles não são aleatórios. Tanto que na maioria das vezes, você joga o mesmo minigame por 3 turnos seguidos. Mesmo algum minigame sendo legal, é muito chato ter que jogar ele diversas vezes. E além disso, o que pode comprometer nos seus rendimentos nos minigames, são os panels das CPUs. Que é aquele sistema que eu falei, que é um sistema de reação dos personagens e tal, que era até legal. Mas o problema aqui, é que durante os minigames, eles podem ocupar um grande espaço na tela. Atrapalhando assim, da gente controlar o nosso personagem. E isso aconteceu comigo várias vezes, tá? E a gente não pode fazer isso com os outros, mas eles podem fazer isso com a gente. Isso que é bem ruim. E juntando tudo isso, esses minigames são muito maçantes, são muito chatos. E calma que ainda vai piorar, tá? Porque o próximo tópico que eu vou falar, são das moedas e dos pontos do jogo. Os pontos do jogo são as frutas Umpa. E podemos aumentar essa quantidade caindo em casas de Umpa. Ganhando os minigames, os minigames, e também cumprindo o desafio de cada tabuleiro. Porém, esse sistema pode ser completamente quebrado, tá? O que no fim, não faria sentido você ganhar. Como assim? É muito simples. Em cada fase que você passa, é possível ver quem é o vencedor no final. Geralmente, toda vez que jogamos na primeira fase, a gente vai perder. Muitas vezes vai ser assim. E então, vem aquela tristeza, que temos que repetir a fase de novo, até que seja possível vencer o tabuleiro, correto? Na verdade, não. O jogo parece que adivinhou que o mesmo, não seria divertido, e deixou a possibilidade da gente continuar jogando nos próximos tabuleiros sem a necessidade de vencer. E eu estou falando justamente do modo aventura do jogo. Ou seja, qual o sentido de vencer, sendo que não faz diferença quem ganha ou perde nesse jogo? Só por isso já deixo um motivo para falar que o jogo deixa a desejar. E muito, por sinal. Mas calma que não paro por aqui. Vocês sabiam que é possível comprar roupas para os personagens? Eu acho que muitos não sabiam desse recurso. Eu, por exemplo, só descobri isso vendo algumas reviews de vários sites. Mas como é que faz para comprar essas roupas, King? Como que não vi isso antes? Não é à toa que ninguém reparou nisso. Já que o jogo simplesmente não fala onde está. E ele quer que a gente simplesmente adivinhe a localização da loja. Nessa loja é possível comprar roupas de todos os personagens dos outros personagens. E também itens que podem te auxiliar durante a partida. Mas o mais legal é sem dúvida colocar as roupas de outros personagens. Dá para fazer combinações interessantes, como a coco praeira, o córtex vestido de coco, a tauna com a roupa do pinstripe e muitas outras combinações. E dá para fazer diversas misturas. Eu acho que essa parte das roupas é a melhor coisa do jogo inteiro. Muito divertido fazer isso. Mais divertido até do que os próprios minigames. Mas infelizmente, ao mesmo tempo que essa loja traz coisas boas, aqui também vem uma das piores coisas do game. A única forma de você ir para a loja é fazer com que apenas as CPUs se enfrentem nos minigames. E a gente é direcionado ao BetScreen, tela de apostas, que oferecemos uma quantidade de frutas Umpa para aquele personagem que a gente acha que vai ganhar uma partida. O sistema pode até ser legal, só que apenas até esse ponto, pois no mesmo lugar que você faz a aposta, é onde está a loja para comprar os itens. Ou seja, você tem duas opções para fazer no BetScreen. Ou apostar o seu dinheiro em alguma CPU, ou utilize o Sale Flyer, que é um item que você adquire durante as partidas, para ir à loja e comprar mais itens. Não faz o menor sentido isso. Não seria mais fácil colocar um menu de loja e comprar os itens separadamente, ao invés de ter que ir para o BetScreen? E para chegar nessa tela precisa de sorte, viu? Porque a gente tem que ver a probabilidade de sair uma CPU contra outra CPU. Mas a gente não pode participar dessa partida. Isso é o que deixa o jogo ainda mais injusto, porque a única forma de comprar é ocorrer esse tipo de situação. É horrível, é simplesmente horrível. E há se fosse essa a pior coisa desse sistema, porque além dele estar num lugar difícil de acessar, a gente utiliza os nossos próprios pontos para comprar os itens. Sim, os pontos e as moedas do jogo são a mesma coisa. Se fosse poucos pontos para gastar, tudo bem. Só que não foi assim. Cada roupa custa aproximadamente 5 mil pontos. Sim, 5 mil ou até 6 mil, dependendo da roupa que você for comprar. O que põe em risco a sua partida no jogo. Porém, não arrisca tanto assim, pois como eu falei, não tem diferença para quem ganha ou perde. Se você zera o jogo com 40 mil pontos, ok, mas também é possível zerar o jogo com 40 mil pontos negativos. E é a mesma coisa, não muda nada. E você libera os personagens da mesma forma que eu falei anteriormente. Passando do tabuleiro. Você não precisa ganhar do tabuleiro para liberar aqueles personagens. É simplesmente você passar. É só você sobreviver esse tabuleiro. Qual o sentido disso? Como que a Jimps cometeu esses erros tão bobos? Isso é erro de início de produção de um jogo. E não de um produto final. Eu não sei o que aconteceu na produção do jogo, mas que pareceu que o projeto foi apressado. Isso foi. Não tem explicação para isso. Mas agora, para finalizar, vamos ao veredito. A história é a melhor parte desse jogo, mas também não deixa, não chega a ser algo marcante. Por isso, 6 pontos. Direção de arte. Alguns cenários são bonitos, porém os visuais dos personagens em sua maioria ficaram feios. 4 pontos. Músicas. Repetitivas. Tediosas e não são marcantes. 5 pontos. Jogabilidade. A pior parte do jogo. Não funciona bem. 2 pontos. E por último, o mais importante, a diversão. Que está praticamente ausente desse jogo. Eu deixaria com 0, mas como o sistema de roupas, troca de roupas, eu achei bem bacana, eu vou colocar 1. Só para não ficar com 0 mesmo. E agora, fazendo a média ponderada, a nota para o Crash Boom Bang é... 3 pontos. Horrível. Horrível esse jogo. Crash Boom Bang cometeu erros em todos os sentidos. O jogo não parece ser Crash. Parece que é um game com a participação dos personagens do Crash. Só isso. Não tem nada único nesse jogo e que ele seja marcado como um game nesse estilo. Os sistemas que eles colocaram no jogo simplesmente não funcionam como deveriam. minigames repetitivos, falta de instruções importantes, músicas e gráficos ruins. Mas a pior coisa que o Crash Boom Bang é, é que ele é um jogo chato. Isso é o que faz esse jogo ser ruim. Para um jogo ser bom, ele não precisa ter a melhor história, melhores músicas, ou até mesmo uma excelente jogabilidade. Tudo o que ele precisa é ser divertido. O Boom Bang não é o jogo mais bugado do Crash. Tem jogos bem piores nesse quesito. Mas em compensação, os outros te divertiam. Por diversas formas. Até mesmo alguns bugs te divertem. Mas o grave problema do Crash Boom Bang é que ele é um jogo chato, tedioso, irritante e mal feito. Isso é um exemplo para os desenvolvedores de jogos de como não fazer um jogo. E então pessoal, o que vocês acharam da minha análise? Esse jogo me deu muita dor de cabeça. Mas pelo menos não teremos jogos piores do que o Boom Bang. Qual o próximo jogo que vocês querem que eu analise? Vou deixar algumas opções na aba comunidade. E então deixem as suas sugestões. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, compartilhar esse vídeo nas redes sociais que isso me ajuda muito. Se inscrever no meu canal para vocês fazerem parte daqui. E ative o sininho para receber todas as notificações. E sigam as minhas redes sociais e também os meus parceiros, beleza? Então é isso. Até mais. Tchau e comenta. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho